Tá começando mais um NBA Freestyle, que hoje traz tudo sobre os dois primeiros jogos das finais da temporada. Essa decisão entre Lakers e Heat Paola na bolha da NBA na Flórida já nasceu única. Aqui no NBA Freestyle você vai ver os detalhes dos dois primeiros capítulos dessa série. Agora é pra valer! Seja bem-vindo às finais da NBA! É a décima final da carreira de LeBron James e a sexta da história do Miami Heat. Que toque um espetacular pra se manter, Anthony Davis! As duas primeiras partidas foram tudo o que se espera de uma decisão de título da NBA. Também puderam. Poucas vezes tantos personagens com múltiplas participações em finais estiveram envolvidos dentro e fora de quadro. Uma temporada diferente de todas as outras. Apenas dois times chegaram a este grande momento. Lakers e Heat, 85 dias no campus da NBA e um único objetivo, o título. Agora é pra valer! Seja bem-vindo às finais da NBA! Vai começar um dos grandes momentos da história do esporte mundial. Wiz, Thompson, data e-vindo! Watch the screens! Watch the screens! Duncan Robinson... Let's get after these guys a little more than we're doing right now. We're on our heels waiting for the action to happen. Everybody presss us right here next time they have the ball. LeBron... Contra-ataca... Sam... No alto, Davis. Tudo igual em Orlando. Talk, Black, talk. Rondo, bate para três. Sexta! O que está dando certo é a bola de três pontos. É por isso que o Lakers conseguiu essa reação. Que bolão de três. Que bolão de três. Danny Green. Um dos pontos positivos de manhã, Dieradradic. Mas a condução em seu pé esquerdo é agora uma grande preocupação. Olha aí, Jimmy Butler mancando. Assustador. Adebayo sai sentir-me parecer, olha o ombro esquerdo. Imagem que preocupa demais o torcedor do Miami Heat. Que passe, que passe para a cravada de LeBron. Uma vitória incontestável. 116 Lakers. 98 hits. É só o momento que eu esperava na minha carreira. E agora eu estou aqui, então eu vou maximizar a oportunidade. Porque isso não vai vir muito tempo. Não, não estamos satisfeitos. Será que o Lakers vai conseguir manter a grande atuação que teve no jogo 1? O que é isso? O que é isso? Nós vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Bola alto. Agora é pra valer. Que assistência. LeBron pra cravada, Danny Howard. Viagem, viagem. Go, 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 go. Butler serve a Crowder. Crowder mais dois pontos. O Heat vai tentando ser um guerreiro. Vai tentando se manter vivo. Servindo bem na ponta. Bola de três. Feito! I need big shots, great energy. I need a break. We need stops into fast breaks. Ligação up! Ponte Aera de novo! Que maravilha de jogada! Serve bem, grande jogada. Oline chega no garrafão. LeBron fecha a porta, mas houve a volta. Bola de Morris com o LeBron. Embaixo com o Davis. Tocaço de quem, break down! Keep driving it! Keep driving it! Tentativa do LeBron. Erra mais um. Davis no rebote. Erra de novo, mas ela chora. LeBron na luta consegue mais dois pontos. Rondo chegou, picado. LeBron começa o show. Fim de papo, fim de jogo. 124 Lakers. 114 Heat. LeBron James, com mais um show da dupla LeBron James e Anthony Davis. Após o título do Oeste, LeBron James disse que de nada adiantava chegar na décima final da carreira se ele não completasse seu trabalho. Até aqui, o rei vem cumprindo sua palavra e por isso ele é o MVP da semana. Ele vai para o duelo com o Iguodala, tenta, faz a jogada sensacional. Malabarista com as mãos, artista da bola. Logo mais às 7 da noite, a NBA Brasil faz um aquecimento super especial para o jogo 3 das finais com o NBA 2.0. Lá no nosso canal, youtube.com.br. Esse pré-jogo só recebeu o convidado brabo nas duas primeiras partidas da decisão. Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos juntos e vamos para o jogo, né? A mão já está suando, cara. É mais fácil jogar jogos olímpicos, cara. O que eu estou ali dentro só depende de mim. Aqui fora, meu irmão, hoje vai ser gritaria aqui em casa. Eu me senti criança. Eu queria entrar naquele negócio ali. Como é que entra? Eu quero entrar nesse negócio aí. Eu não acho que vai ser sete jogos, não. Eu acho que isso aí vai terminar em cinco ou seis aí. Se o LeBron de hoje é melhor do que o LeBron de 2014, quando ele deixou o Miami antes de voltar para a Clíblia. A absoluta certeza. Ele não para de melhorar, cara. Ele faz tripodomo assim, brincando. O que é isso? Eu não faria nunca tripodomo, porque aquela página de assistência eu pulei, né? Foi compensação na pontuação, você arrebentou, né? Muito difícil tirar esse título do LeBron. Ele é o favorito disparado, LeBron. Minha opinião é que eles vão ganhar e provavelmente 4 a 0. Espera pra ver. Vocês já repararam que tem alguma coisa diferente aqui no meu cenário, né? A NBA e a Rede Cinemark lançaram nove copos comemorativos dos playoffs, com edições especiais de oito times e das finais da NBA, além desse balde de pipoca em formato de bola, que tem até gripe de bola. É sensacional. O meu tá aqui, ó, Fernando, e tá cheio. Pra garantir o seu, é só entrar lá no site cinemarknanba.com.br. Hora das melhores jogadas dos dois primeiros jogos das finais da NBA e eu vou curtir acompanhada da minha pipoca, que eu não tenho nada melhor, né? O Butler reclamou ali da arbitragem depois dos dois pontos. Rondo. Rondo. Ponte aérea perfeita. Perfeita. Trabalha Boris com LeBron. Embaixo com Davis. Tocaço de Kendrick Nunn. Que toco espetacular pra cima de Anthony Davis. Justamente em cima dele. Rondo de frente pra cesta. Passe a LeBron. Davis crava. Combinação LeBron, Davis. Pra cravada. Coloca pra baixo o AD. Passa, tenta o passe pro baixo. Crowder. Crowder pra três. Gol, rebote. Uma cravada. Meu Deus do céu. E Gotala. E Gotala. E esse sabe como poucos. O Hit vai tentando ser um guerreiro. Vai tentando se manter vivo. Ligação. Ah, ponte aérea de novo. Senhoras e senhores, esse é o show do Lakers. Derrick Rose completa hoje 32 anos. O mais jovem MVP da história foi o autor da sexta pra vitória dessa semana. Foi no jogo 3 das semifinais da Conferência Leste, Fernando, em 2015. A série entre Bulls e Cavs estava empatada em 1x1 depois de dois jogos em Cleveland. Com uma bola no estouro do cronômetro, Rose fez a torcida de Chicago sonhar. Com uma bola no estouro do cronômetro, Rose fez a torcida de Chicago, Rose fez a torcida de Chicago. E-drama aqui em Chicago com 41.5 segundos remaining. Butler drives, Butler gets inside, stops, layup, é bom! Great ajustement for Butler, the Bulls back up 1. James looking back to Smith, Smith for 3, é bom! J.R. Smith from downtown ties the game with 10 seconds remaining. One basket game, it was a hard played game on part of both teams. And Mike, this is usually when the Bulls have Al Gasol as their outlet to throw the ball into. With him out hurt, Gibson's got to make sure he can catch it cleanly, put it on the floor and make a play if no one else is available. When I ran to the corner, I wasn't there, I wasn't open and I just ran towards the ball. Mike threw me the ball and I just came off like a curl to my right. And I released the ball, I felt like it was a good shot. Bang! It's over! The Bulls win! That's a buzzer! There's not many like him. As a matter of fact, there's probably not any like him. Buddy for help me. Morerai, Oh! Fullency. He's right, l bol! Spreads your wings, young! I got my lifts back. Doug! I got my lifts back! Gostou de ouvir o que rola durante os jogos? Então entra no nosso canal youtube.com.br e ouça mais na playlist Sons da Quadra. Logo mais, às 8h30 da noite, tem o jogo 3 das finais da NBA entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, com transmissão ao vivo da Band. Antes, às 7h da noite, tem aquele aquecimento super especial com o NBA 2.0, lá no nosso canal youtube.com.br. A campanha do Miami Heat até as finais foi impressionante. Despachou os Pacers, os Bucks, donos da melhor campanha da temporada e venceu os Celtics na decisão da Conferência Leste. Mas logo no primeiro jogo das finais, o time da Flórida viu dois titulares saírem de quadra por contusão. O armador Goran Dragic e o pivô Ben Adebayo, que acabaram ficando de fora também do jogo 2. Sem os pontos do esloveno e a intensidade de Adebayo na defesa, o Miami não teve chances diante da melhor dupla da liga. Lebron James e Anthony Davis. Os Lakers venceram os dois primeiros jogos por uma diferença combinada de 28 pontos. O time da Califórnia vai para o jogo 3 confiante que uma vitória define a série, já que nunca uma equipe conseguiu sair de uma desvantagem de 3x0 em toda a história dos playoffs. Para isso, os Lakers contam com a experiência de coadjuvantes como o armador Rajon Rondo, que ultrapassou Steve Nash e Larry Bird e agora é o sexto jogador com mais assistências na história dos playoffs. Ao hit, ainda resta a esperança de que os jovens Duncan Robinson e Tyler Hero acertem a mão dos três, o que não aconteceu nos dois primeiros jogos quando o aproveitamento da dupla foi inferior a 25%. Só que o Miami também precisa arrumar uma solução na defesa. A média dos Lakers nas finais é de incríveis 120 pontos. A transmissão do jogão entre Lakers e Heat começa às 8h30 da noite na banda. O NBA Freestyle dessa semana fica por aqui. As finais que continuam logo mais com o jogo 3 são a fonte de inspiração para o nosso parceiro Fábio Braza mandar um rap pesado. Até mais! Aham. Um roteiro surreal pra uma temporada histórica na bolha da Flórida acontece a final inédita. Por fala em final, o Lebron marcou época. São dez no total, nove só nessa década. Com Anthony Davis e companhia, pois o Lakers onde ele merecia jogou pra caramba. A última final de LA tinha sido com o Cove em 2010. Dez anos depois querem ganhar essa pro Black Mamba e se ganhar mais um anel me diz. O Lakers ganha 17 e empata com o Celtic Keys. E o Lebron pode bater recordes. Três equipes diferentes, quatro anéis e quatro MVPs. Falando nisso, dois desses anéis foram pelo Miami. Que derrubou três gigantes sem dó no tatame. Indiana, Bucks, Boston já caíram no ringue. E se eles não tem um King, eles tem um enxame. O Miami é Jimmy, bota agora Andrade e Kibana debaiou. É no jogo coletivo que eu me sobressaiou. Tyler Hero é calouro, mas tá jogando pra caraca. Mostrando que o Miami vem aí pra dar trabalho. O Duncan Robson, Godale e outros craques. Como o Lakers faz pra parar o hit nos ataques. E como que o Miami marca o AD e o Lebron? E se o Kuzma e o Caruso também estiverem on? Quem tem o melhor time e quem tem o melhor coach? E se o Lebron ganhar já tá no patamar de gold? Perguntas que só o tempo dirá, melhor de sete. A gente verá quem entrará pra história do basquete. Falta pouco pra saber quem vai ser campeão. Quero ver quem quer mais, quem põe mais coração. Não tem mando de quadro, é basquete mais nada. E a pergunta é, cê tá preparado ou não? Falta pouco pra saber quem vai ser campeão. Quero ver quem quer mais, quem põe mais coração. Então fica ligado, o legado tá sendo escrito nessa decisão. Play! Tchau, tchau.